A sua bike está com folga no cubo ou aqui no Freehub? Para saber se a folga é no eixo do cubo, você faz um teste simples. Coloca a bike em pé e pega no pneu e dá uma balançada, já dá para sentir até ouvir quando está com folga. Agora, para saber quando a folga é no Freehub, você tem que deitar a roda e fazer esse movimento no K7. Aí você consegue identificar a folga do Freehub. Quando a folga é aqui no eixo do cubo, é fácil de resolver porque é um trabalho externo. Mas a folga do Freehub requer ferramenta especial, tem que desmontar tudo começando pelo eixo que tem que ser removido. Então, muita gente não faz. E quando vai perceber, já está muito danificado, já tem que trocar a peça inteira. Você resolve a folga do cubo ajustando aqui o cone e a contraporca. É um trabalho simples de fazer, mas a manutenção do cubo tem que ser feita de vez em quando. Então, desmontar tudo, lavar, trocar a graxa e talvez as esferas, dependendo do estado delas. Para fazer a manutenção no Freehub, você precisa dessa ferramenta que nós lançamos tempos atrás. Ela se encaixa na sede do Freehub e você consegue remover sem nenhum problema. É a única forma de fazer o serviço sem danificar a peça. Música Música Com tudo aberto, a gente faz a limpeza, avalia o desgaste, troca a graxa e monta tudo novamente se não tiver nenhum problema. Verificando todas as sedes por onde as esferas rodam, dá para avaliar se a peça está boa ou não. Geralmente fica marcado, afundado ou até com pequenas cavidades. E se ela estiver assim, não tem jeito, aí você tem que trocar todos os componentes, não adianta trocar só as esferas. A medida das esferas do Freehub é 1 oitavo ou 3,17 milímetros. Uma medida muito difícil de ser verificada sem um paquímetro eletrônico ou até um micrômetro. Mas tem uma forma simples de você identificar se ela está desgastada. Normalmente quando está boa ou nova, elas são super brilhantes. Se ela ficar opaca, sem brilho nenhum ou com manchas, já houve desgaste. Por isso aparece a folga no Freehub. Tem duas formas de resolver isso. A primeira é trocando as esferas. As esferas custam pouco, mas podem ser difíceis de serem encontradas em algumas cidades. A outra forma é tirando um ou os dois calços que ficam embaixo da sede de esferas. Assim, essa peça desce um pouco mais, comprimindo as esferas na pressão certa. Para saber se você tem que tirar um ou dois espaçadores desse, você vai ter que fazer o teste algumas vezes. Montar e desmontar tudo duas ou três vezes até a folga sumir. Mas é legal fazer isso. É legal conhecer o funcionamento de cada componente. E claro, você tem que guardar muito bem guardado esses espaçadores que você tirou. Porque você vai ter que colocar de volta quando colocar esferas novas. Então, não perca essa peça. Música Música Legenda Adriana Zanotto Você pode comprar esferas nas casas de rolamentos ou nas oficinas para bike, mas se você não tiver as ferramentas certas para abrir o cubo e desmontar o freehub, é melhor levar a bike na sua oficina de confiança. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com tudo aberto, a gente faz a limpeza, troca a graxa e avalia o desgaste das pernas. As pernas? As partes. A gente faz a limpeza, troca a graxa e avalia o desgaste.